Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir àqueles que estão chegando pela primeira vez no canal, que se inscreva, deixe o like. Se gostar do vídeo, compartilhe. Aqueles amigos que vierem, se a gente puder, a gente vai ser amigos, se não, tudo bem. Hoje eu vou mostrar para vocês esse porta fósforos e porta-chave. Vou mostrar para vocês e vou falar o que eu fiz aqui nessa tábua. Eu ganhei esses dois. Esse aqui é o porta-fósforo e esse aqui é o porta-chave. Então, eu achei muito pequeno. E sempre tive vontade de aumentar. Então, quando eu comprei essas ferramentas aqui, essa e outras, que eu já mostrei, tem vídeo no canal, quem quiser assistir, vai na playlist de máquinas e equipamentos, que tem outros vídeos que eu estou usando. A micro-retífica, eu estou usando a multi-ferramenta oscilante e tem outros vídeos interessantes que vocês podem gostar. Aqueles que ainda não conhece o canal e não assistiu nenhum outro vídeo. Então, eu vou falar um pouco das ferramentas, os acessórios que eu usei para ajeitar essa tábua. Essa tábua, eu já consegui ela nesse formato. Nesse formato aqui, ó. Triangular. O que eu estou fazendo nela é só desgastando aqui, ó. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Estou desgastando essa parte aqui, ó. Essa não está. Eu só circulei com o lápis. E essa daqui, eu já fiz umas duas vezes, porque eu faço e paro. Então, eu já fiz duas vezes, já usei o acessório desgastando. Eu vou falar para vocês qual foi o acessório que eu usei. Tem que ter cuidado para não bater aqui no fio aqui do lado, tá? Então, gente, eu usei esse acessório aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um mandril para feltro. Para você colocar o feltro aqui, ó. Para você dar polimento. Então, usei só essa peça aqui. O feltro eu não usei, tá? Eu só usei este aqui para desgastar. Então, eu coloquei na máquina. Já tem vídeo também que eu mostro como abre aqui, ó. Tá? Como coloca. Tem a pinça. Que você olha a pinça certa. Para colocar essa cabra. Obsertinho. Ela ficou apertadinha, ó. Ela tem que ficar assim. E umas que não cabem, tá? Essa daqui, deixa eu ver. Essa daqui não cabe. Essa daqui fica apertada, ó. Nem entra. Então, você tem que pegar a pinça certa. A certa é essa daqui, tá? E essa daqui, ó. Tá até com essa broca aqui que eu estou usando em outra coisa, tá? Então, eu usei esta daqui. Então, eu coloquei. E usei aqui, ó. Para desgastar. Eu fui testar. E vi que ela funciona para o desgaste da peça. Quando eu for usar para desgastar, nesta outra parte aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem outra coisa também, que é o outro acessório que eu usei para modelar algumas partes aqui desse porta-chave e porta-fósforo. Eu vou colocar eles assim, ó. Aqui, ó. Eu vou colar, tá? Depois eu vou colar certinho aqui. Vou desgastar esse aqui para poder colar esse outro aqui, ó. Vai ficar assim. Aí, eu vou mostrar pronto. E aqui, eu vou colocar pano de prato pendurado. A intenção é essa, colocar pano de prato. Então, o que é que acontece? Eu usei essa serra aqui e usei essa daqui. Todas as duas funcionam com esta madeira. É uma madeira fina. Ela é fina, ó. Então, as duas cortam. As duas funcionam, tá? Porque tem um vídeo que eu fiz cortando uma lata de cereal. Eu não me lembro qual foi das duas, mas teve uma que não corta. Eu acho que foi essa daqui. Eu acho que foi essa que não cortou. Porque depende do material. Essa daqui cortou. Essa daqui, ela é frágil. Então, ela pode quebrar. Ou ela desgasta, que fica só uma bolinha aqui, pequena. Aí, eu não usei essa daqui. Só usei no começo. Destei essa. Então, como essa também corta, eu preferi usar essa. Do que esta aqui. Porque essa daqui, quando eu estava usando, ela até quebrou. No meio. Por isso que eu estou falando para vocês que algumas coisas, essa daqui corta. Essa daqui não corta. Mas, para essa madeira, esta daqui cortou. E quando eu vou usar essa serra aqui, eu tenho que usar esse mandril, tá? Eu usei ela, essa serra, para cortar esses pedaços aqui, ó. Eles estão em regular, tá vendo? Mas, eu usei para cortar aqui. Outros pedaços de outras tábuas madeira. Eu cortei umas quatro madeiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Mais ou menos umas quatro madeiras que tem aqui. Fora essa e essa daqui, ó. Aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro. Para poder ficar largo aqui, ó. Para poder colocar o pano de prato. Então, eu usei essa serra. Depois, colei, tá? Esse formato aqui também. Eu já peguei assim, esse formato. Eu até ia... Passei o lápis aqui, ó. Eu ia cortar ela aqui. Tá? Ela ia ficar nesse formato. Eu desisti de fazer assim. E preferi fazê-la... No formato dela mesmo. Tá? Aqui também, ó. Não, bem colei. Na madeira. São quatro também. E o que é que eu fiz também? Eu ainda passei a lixa. Não lixei o bastante. Eu só testei essa lixa. Tá? Que eu já fiz vídeo usando ela. Eu passei aqui nela, ó. Aqui. Para não ficar ponta. Ainda tem algumas pontinhas. Mas eu vou... Vou passar mais uma vez. E eu estou com a intenção de invernizar ela. Eu não sei qual vai ser o resultado. Não sei se ela vai ficar mais ou menos desta cor aqui ou não. Mas a intenção é invernizar. Então, esse vídeo é para mostrar para vocês que eu só adaptei algumas coisas, como usei isso aqui para desgastar esse acessório, o mandril. Tá? Ele desgasta bem. Usei essa serra para cortar esses pedaços. Usei a lixa. E depois eu vou fazer um vídeo só mostrando, desgastando, para vocês verem que faz esse resultado aqui, ó. Eu ainda vou desgastar mais um pouquinho para colar. Para colar. Deixa eu ver se esse é o daqui. O maior. O maior é o daqui, tá? Esse aqui, ó. E esse daqui. Então, esse é o vídeo. Tá? Eu vou ainda terminar esse aqui. E em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou. Ainda tem que fazer os furos. Eu vou pensar se eu vou fazer os furos aqui mesmo, aproveitando o deles. Ou se eu vou fazer em outro lugar. E eu também tenho a intenção de colocar... E aqui é o porta-chaves. De colocar outros. Não sei se vai dar certo. Porque a madeira é fina, tá? Então, não sei se vai dar certo. Eu vou tentar fazer. Se não ficar bom, aí eu vou ter que colocar massa. E invernizar por cima. Então, esse é o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. Deixar o like. É muito importante o seu like. Deixa o like. Os amigos também. Deixa o like. Quando eu for lá, vou deixar o like. Espero que vocês tenham gostado. Porque isso aqui é muito simples. Qualquer pessoa pode fazer. Ou até pedir para alguém fazer. É uma ideia. Porque você pode até ter a tábua em casa. E aí, você não tem a ferramenta. Então, você vai fazer o quê? Você pode ir em uma marcenaria de alguém que você até conhece. E pedir para a pessoa cortar e colar. Porque essa parte aqui, eu não fiz praticamente nada. Ela já tinha esse formato. E essa também, já tinha esse formato. O que eu fiz foi só o desgaste aqui. Que eu ainda vou continuar desgastando um pouco mais. Colar. Fazer nesse lado. E dar mais uma lixada. E invernizar. Só isso. Não. Tchau. E até um próximo vídeo.